Após desentendimento entre Fábio Marcondes e Marieta Bartelega, candidatos à Prefeitura e Vice-Prefeitura da cidade de Lorena, durante debate em Aparecida, ambos expõem seus lados com exclusividade à Metropolitana e descorrem o caso. Foi no momento que eu estava me dirigindo ao Silvio Valerini, que eu passei atrás de uma pilastra, embaixo de uma caixa de som, e o Fábio Marcondes saiu dessa pilastra, colocando o dedo na minha cara e me mandando calar a boca e ficar sentada onde eu estava. Ali naquele momento eu fiquei com medo e comecei a gritar, e aí as pessoas, os seguranças vieram até o meu encontro e me ajudaram lá, porque de verdade eu fiquei com medo de ser agredida, agredida por aquele homem rude, aquele homem machista que não sabe respeitar as mulheres. E representando Fábio Marcondes, as palavras de Fábio Longuinho, coordenador de sua campanha. Letícia, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Nós estávamos aqui hoje no debate promovido pela Rádio Pop, em parceria com a TV Aparecida, com também todos os veículos de comunicação que foram parceiros, inclusive contribuíram com mensagens e com perguntas, quando aconteceu em um intervalo dos blocos um desentendimento e o descontrole da candidata a vice-prefeita do candidato Silvio Ballerini, Marieta Bartelega. A mesma se dirigiu de maneira muito ofensiva ao candidato Fábio Marcondes, ele que é o representante da coligação futuro que Lorena merece, atacando verbalmente, falando palavras que não merecem nem ser repetidas aqui para respeito ao ouvinte da Rádio Metropolitana. Não só isso, também foi protagonista em agredir fisicamente, jogando em direção ao candidato e atingindo o seu pescoço, uma caneta e um bloco de caderno de anotação. Se vitimizando, foi retirada do estabelecimento por funcionários da instituição e até então conduzida à parte externa aqui, aonde aconteceu o debate. Mais adiante, foi chamado a Polícia Militar, foi chamado também a GCM do município de Aparecida, para que pudesse promover a segurança dentro do ambiente aqui da instituição e na parte externa, ao redor da Rádio Pop. E hoje, eu estou indo agora na delegacia fazer um boletim de ocorrência e contar o ocorrido, como eu fui ameaçada e coagida em um processo democrático, em um debate político, fui coagida pelo candidato Fábio Marcones e agredida também. Letícia Zanin para a Rede Metropolitana.